Por que vozes e rostos às vezes parecem não bater? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Vamos para o secado da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas. Porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brenna e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia. Eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos cinco cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar duas vezes ao mês sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos cinco meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes. Chegamos também em tempos diferentes, mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então nós gravamos um programa curto de 30 minutos, mais ou menos. E sempre com muito bom humor, né? Tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo da podosfera, de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então hashtag mulherespodcasts, acompanhe, siga e chaconrapadouro.com. Beijo. Altair, a pergunta de hoje é baseada no clamor das ruas. Isso, exato. Emergiu da internet. Olha só, Altair. A verdade é a seguinte, né? É uma pergunta que tem a ver com uma coisa recorrente pra gente, né, Altair? Pois é, ao longo do tempo foi aparecendo, agora tem aumentado a frequência. E do que a gente tá falando? Às vezes a gente tá presencialmente num evento, ou a pessoa se encontra com a gente na rua, e aí ela comenta, olha só, você é tão diferente do que eu imaginei quando eu ouvi a sua voz. Pois é, já aconteceu isso com você, né? Comigo acontece. Chama muito. Tem alguns tweets aqui, hein, Altair? Verdade. Que as pessoas mandaram aqui pra você, ó. Arroba Altair ALS, que é o arroba do Altair no Twitter. Sua voz não casa com a sua aparência. Escudo no arroba do podcast há um tempo e minha imagem mental sua estava mais pra um pirula. E aí você sempre pede desculpa pela decepção, né? Sim, eu vou justificar as desculpas. O outro também fala assim, é muito estranho quando uma voz ganha um rosto. Aí o outro fala assim, me desculpa, mas eu assisti mais a sua palestra aqui no caso, pra ver se a voz da Altair era dele mesmo e não de outra pessoa do meu imaginário. Quer dizer, o cara tinha outra pessoa na cabeça dele, Altair? Sim, vamos ver de onde saiu essa pessoa. Altair, afinal de contas, da onde é que vem essa sensação? Como é que a gente cria essa sensação? Por que a gente cria essa sensação? Você nunca teve isso? Você nunca teve alguém que você trabalhou assim, por telefone, ouvia, e aí você conhecia? Ah, claro que sim. E aí? Claro que sim. E aí o quê? Você achava estranho? Você... Nossa, é você? Eu acho que simplesmente eu tenho um viés, assim. Como que é esse viés, pai? A gente deve ter alguns estereótipos na nossa cabeça, sabe? Sim, sim. Estamos esquentando. Vozes graves, vozes agudas, né? Se a voz é grave, então eu já penso que é alguém mais corpulento, né? E assim vai. Eu acho que a gente tem alguns estereótipos na nossa cabeça e aí a gente vai criando essa expectativa. Mas assim, tente ser o mais honesto que você conseguir, tá? Porque eu sei que tem conflito de interesse, talvez. Mas assim, você com certeza teve pessoas que você conhecia pela internet ou por voz ou algo assim, e depois você conheceu pessoalmente, tá? Tenta lembrar mais ou menos dessas situações. Quando você conheceu a pessoa, em geral, a pessoa era menos legal... Legal tendo de um jeito bem amplo. Menos legal do que você imaginava. Você meio que superestimava a pessoa um pouquinho. Não. Não, era indiferente. É. Era meio indiferente. Não chegava a superestimar, não. Eu acho até que às vezes subestimava. Ah, a pessoa era mais legal do que o que você achava. Ah, isso tem uma variação também. Então, tem dois nomes pra isso, tá? Pra esse efeito de você ouvir a voz da pessoa, associar com algo que a pessoa não é. Tem dois nomes. Um é chamado efeito do locutor de rádio, né? A ideia do locutor de rádio, que em geral ele é contratado porque ele tem uma voz legal. E as pessoas acham ele que ele é inteiro legal, porque a voz dele é legal. Acha que ele é lindo, por exemplo. Alto, forte, espadaúdo, tudo. Aí encontra na rua, vê. O cara pode ser legal, mas imaginei que era o, sei lá, o príncipe encantado. Outro nome é chamado efeito do ventríloco. Ventríloco, acho que todo mundo conhece. É um cara muito talentoso, aliás, que tem um bonequinho e ele disfarça a voz e é do bonequinho. Parece que tá saindo do bonequinho a boca. Isso. Você não consegue, quando você vê muitos espetáculos de um mesmo ventríloco, você acha que aquela voz não é do cara, é do bonequinho mesmo. Você associa com o bonequinho e dá a personalidade pro bonequinho. Tanto é que, é um tipo de stand-up, né? Dos stand-ups de ventriloquismo, são os espetáculos que tem maior quantidade de piadas de humor negro. Assim, pela própria estrutura. Por quê? Porque é o bonequinho que falou. Não foi o cara que falou, foi o bonequinho. E a pessoa coloca no bonequinho mesmo, né? Que não é real, então tudo bem. Tem uma questão meio de humor dissociado, né? Que é bem interessante, né? Vamos falar sobre isso. Por que eu sempre peço desculpa, né? Quando a pessoa fala que eu sou muito diferente da minha voz. Porque, em geral, as pessoas imaginam a mais. Principalmente pessoas que têm uma certa representação midiática, assim, né? Que, no caso do podcast, você só tem acesso à voz mesmo. Eu vou deixar um artigo muito bom da Plos Biology, de 2006. Um artigo muito bom, assim, que cobre a maior parte dessa questão. Que fala sobre como a gente reconhece indivíduos. Toda vez que você reconhece um indivíduo, é sempre um fenômeno multimodal. Tem vários níveis de reconhecimento do indivíduo. Por exemplo, se você ouve um podcast de alguém e você só tem acesso à voz da pessoa, o que acontece? Você sabe que não existe uma voz sem uma pessoa, certo? A voz existe, mas se alguém está falando, quer dizer que tem uma pessoa do outro lado. Só que você não viu a pessoa. Sim. Então, quando você reconhece, quando você tem a identidade de uma pessoa, ela tem pelo menos três elementos. Que é a voz, a face da pessoa e o nome. É o nome também. O nome. É, é uma identidade de nome. Não precisa ser um nome. Um label, né? É. Então, em neurofisiologia, né? Em neurofisiologia comportamental, isso é chamado de PIN. PIN. Person Identity Node. Nosso cérebro cria um PIN da pessoa. Então, eu vejo o Ken Fujoka. Como se fosse uma agenda de contatos aqui no nosso site. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, quando eu aprendi no meu histórico de contatos, a conhecer o Ken Fujoka, você tem um rosto, uma voz e um nome. Tá? Seu cérebro cria isso. Se eu conheci você por meio do podcast, só com sua voz, eu só tenho a voz. Logo, faltam duas entidades para gerar um PIN. Verdade. Aí, o que que seu cérebro faz? Completa. Ele coloca coisas dele. Nosso cérebro sempre faz isso, né? Isso. Quando falta alguma coisa, a gente vai lá e completa. Isso. Parei do alia, né? Tem uma associação bem direta com o seu celular. Então, por exemplo, eu só tenho o seu número. Sim. Mas eu não sei seu nome e nem a sua cara. Aí, não adianta. Não. Aí, você coloca no celular. Tipo, ah, eu não quero esquecer seu número, porque é a única coisa que eu tenho. Exatamente. Aí, eu coloco o número do celular. O que que o celular faz? Ele coloca uma carinha genérica e põe sem nome ou põe uma identidade qualquer. É isso que seu cérebro faz. Ele completa uma coisa genérica. Isso. Só que não é tão genérico. No caso do celular, é genérico. Sim. Mas no nosso caso, não. Porque o celular não tem uma memória cultural. Por enquanto. Então, é. Por enquanto. Ele não tem uma memória cultural ainda, né? Mas a gente tem. E esse é o problema. Então, esse naruhodo, porque a gente dissocia tanto o rosto de voz, tem tudo a ver com o naruhodo 168, né? Que se é japonês, é tudo igual. Nesse episódio, a gente fala sobre as três fases de criação de um conceito. Que é a atribuição, né? Ah, japonês é tudo igual. Você coloca uma atribuição. Aí vira uma categorização, depois um conceito. Quando você só tem acesso à voz, por exemplo, pelo podcast ou pelo rádio ou ventríloco, você só tem acesso a uma parte. Logo, a face e o nome, você não tem acesso. O que que você faz? Você cria uma atribuição. Então, a voz vem de fora pra dentro. Sim. Mas o nome e a face vem de dentro pra fora. Então, você coloca coisas ligadas com os estereótipos. Tá? Você gera estereótipos. Não tem nenhum problema. Tanto é que tem um tweet que... E é inevitável também, né? É inevitável. Não, você não tem escolha. Do nosso sério. É, não tem problema. É muito útil isso. Porque aproxima um pouco mesmo. Certo. Então, tem até um tweet legal que a pessoa falava... A Sheik era parecida com o Pirula. Ou seja, essa pessoa, ela já passou da atribuição e colocou na categorização. Sim. Quer dizer, o Pirula fez com que ele virasse o sinônimo do rosto de um cientista. Isso. Entrou na categoria cientista, né? O que é muito bom, na verdade. Porque é diferente de uma apreciação completamente genérica. Sei lá, se o cara fosse fã do Átila, talvez ele, na verdade, usasse o Átila como estereótipo. Sim, sim, sim. Entende essa ideia do japonês é tudo igual? Sim, sim. Você coloca tudo na mesma caixinha, porque eu não conheço. Vale a pena retomar a motivação desse episódio. Desse episódio do japonês é tudo igual. E explicar essas três fases. Quando você conhece uma pessoa inteira, conhece na rua. Aí você tem um fenômeno multimodal. Você ouve a voz, ao mesmo tempo que vê a pessoa, e ao mesmo tempo que vê o nome. E aí você cria um PIN. E beleza. Aí você entra em contato e tal, e tudo bem. E aí faz sentido aquelas frases, né? Eu não associei a voz à pessoa. É, mas se você parar pra pensar, sempre você vai ter dois. Então, às vezes, eu lembro de você, lembro da sua voz, mas não lembro do seu nome. Você pode perder um deles. Agora, se você perder dois deles... Aí eu perdi o PIN mesmo. Isso. Aí vai entrar o seu estereótipo. Então, por exemplo, e isso é bem corrente, pense... Pra quem ouve bastante podcast, assim, tente lembrar uma voz de podcast, ou de rádio, ou de qualquer coisa, de alguém que você não conhece, mas ouve muito. Feche o olho. Pense na cor dessa pessoa. Vai vir branco. Vai vir uma pessoa branca. Por conta das representações sociais das pessoas... As pessoas que são expostas na mídia, né? Isso. Principalmente em situação de protagonismo, são essencialmente brancas. Exato. Exato. E aí, por conforto cognitivo, porque você tem a pareidolia, você tem uma expectativa de corresponder à realidade daquilo que você lembra, você coloca branco. Sem dúvida. Aí, nossa, é muito diferente do que eu imaginava. E é isso. E tudo bem. Não tem nenhum problema. Não se sinta mal, não se sinta culpado. Não tem nada a ver. Isso mostra só a psicologia do estereótipo. Faz parte. Por isso que quando você mostra alguém muito diferente, a pessoa dá uma bugadinha. Nossa. E tem até um outro tweet bem legal. Eu precisei ouvir de novo para associar, porque parecia que a voz tinha um delay. Quando você vê a pessoa e vê que não bate com a voz, dá um delay. Parece que a pessoa está falando atrasado ou adiantado. Acontece. Porque o seu cérebro está formando pin. Certo. Então ele dá uma bugada mesmo. Principalmente quando você tem um estereótipo formado... É, quando você tem um estereótipo formado muito forte. Esse artigo de 2006, que é muito legal, ele tentou ver com ressonância magnética e tal, como que o cérebro gerava esse pin. Quais áreas eram relacionadas e tal. O interessante é que nós não somos os únicos animais que formamos esses pins. Tem um outro artigo muito legal de 2008, mostrando que cachorro faz isso. Então o cachorro consegue associar a voz do dono com o rosto dele. Então é um artigo muito legal de uma revista de comportamento animal. Então você coloca assim, você coloca diferentes rostos, falando... Não tem a ver com a direção que o cachorro olha. Você tem diferentes rostos usando a mesma voz. O cachorro pareia, como ele já tem o dono dele, ele pareia aquela voz com aquele rosto. Você achava que era uma coisa eminentemente humana, mas não é. Rato faz isso também. Então é a geração desses pins. De você identificar, por exemplo, a voz com o indivíduo, é algo muito antigo. Tem um outro artigo muito legal falando sobre macaco. Como é que o macaco reconhece aquela voz como sendo daquele macaco? Isso é um tipo de pin. Então vários animais têm rosto e voz como um pin. O nome... A gente já tem o nosso naruhodo porque temos nomes próprios. Golfinho, por exemplo, tem um pin de três partes. Que é nome, rosto e voz. Outros animais têm pelo menos dois. E a gente tem três elementos do pin. E como que isso acontece no cérebro? No caso do cachorro também tem o cheiro. Não faz parte do pin dele também. Pode fazer parte. Pode fazer parte. É que os experimentos ainda não deram conta de mostrar isso adequadamente. Mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Esse artigo de 2006 mostra que o pin... Ele não tem uma área para ele, mas ele usa várias áreas do cérebro. A principal área para a geração desses pins é chamada o lobo temporal anterior. Que é a parte lateral da sua cabeça. Ao lado da sua cabeça. E aí fizeram um experimento bem legal que eles fizeram assim. Eles colocavam para pessoas parearem vozes, faces e nomes de pessoas. E numa outra condição eles colocaram som, imagem e nome de um produto. Eles pegaram um celular. Então o celular fazia um som do celular. Aparecia a imagem do celular e aparecia o nome Nokia. E era da Nokia mesmo, né? O celular. Sabe aquele tijolão? Sei, a musiquinha famosa da Nokia também, né? Isso. Exato. Isso. Então, você lembra? Ou seja, na sua cabeça tem um pin, né? Sim. Do celular. Exato, forte. Que vocês mesmos criaram, aliás, né? Vocês mesmos criaram isso. Eu não fui eu, mas... Mas a sua classe. Algum finlandês lá muito bom criou isso. Exato. Então a gente cria esses pins para pessoas e pins para coisas. E eles queriam saber se era na mesma área e não é. Pessoas e coisas acendem lugares diferentes. Isso. Tem agendas diferentes, né? Então o lobo temporal anterior é bem relacionado com isso de rosto, face e nome. O som, imagem e nome tem uma intrusão do córtex frontal. Então parece que assim, você tem essa área do lobo temporal. O input externo vem. Não, é uma pessoa. Se é uma pessoa, só ativa o lobo temporal. Então ele pega rosto, nome e face. Beleza. Quando você vê um celular, na Nokia, com o som, a imagem... Uma coisa e não uma pessoa. Ativa a mesma área, só que tem o pré-frontal que fala, não, é uma coisa, não é uma pessoa. Então isso é útil. Porque senão a gente estava fodido por causa de vocês. É verdade. A gente ia... Não é nem só por causa dos marqueteiros, né? Qualquer som no meio da rua ia te distrair. Exato. Não, ia te dar medo, ia te gerar muito afeto. Então é importante ter essa mediação, né? Não, isso são coisas, isso são pessoas. Então você imagina que tem um centro, que é o lobo temporal, ele que cria os pins. E aí tem duas áreas do cérebro que dizem, é uma coisa ou é uma pessoa. O que diz que é coisa é o córtex pré-frontal, que é a área de julgamento, né? E o que diz que é uma pessoa é uma área chamada precúnio, que tem a ver com teoria da mente, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Então, não. Esse estímulo é uma pessoa com uma voz e um nome. Eu consigo ser assim também, então... Certo. É um igual a mim. É um igual a mim. Não, isso é um celular, então é uma outra coisa. Esse é um pneu freando. Isso, exato. E aí são coisas diferentes, são áreas diferentes. Mas a codificação do pin é feita no mesmo lugar. Só que são áreas diferentes que dão o julgamento. Certo. É uma pessoa, é uma coisa. Logo, e isso é interessante, que aí que tem a ver com estereótipo, quando você cria um estereótipo de uma marca, tipo associar a musiquinha com a marca, como não tem nenhuma repercussão, né? Só o meme mesmo, não tem nenhum problema. Então, para coisas, a gente gera estereótipos muito rápido. Isso é bom, porque o objetivo de vocês é fazer a pessoa comprar. Ou pelo menos associar um atributo a uma marca. No caso da pessoa, não. Isso é mais grave. Então, quando eu ouço, imagina que eu tenho o pin, eu tenho o seu pin, só que esse seu pin está incompleto. Só tem a voz. Como ele só tem a voz, e eu completo o resto, o meu precúnio diz, provavelmente é alguém parecido comigo. E que é alguém parecido comigo, não do ponto de vista físico, mas sim do ponto de vista do ideal de ego que eu gostaria de ter. Então, eu ouço a voz do Ken Fujioka, eu coloco alguém branco, alguém com características, que é esperado socialmente. Eu colo o estereótipo. Com o que é mais familiar, né? Com o que é mais familiar ou mais aceitável. Às vezes não é mais familiar do ponto de vista perceptual. Que é socialmente positivo, percebido como positivo. Exato. Daí entra totalmente na questão da representatividade, né? E entra na questão estrutural da voz. Porque, por exemplo, falando um pouquinho da voz, né? A voz é um som que a gente produz, com o uso de todo o corpo, só para desmistificar algumas coisas da voz. As pessoas associam voz grossa com o homem, e uma voz bem fininha com a voz da mulher. Por quê? Se associa vozes grossas com homens e vozes finas com mulheres, as pessoas imediatamente imaginam hormônios. O estrógeno e a testosterona. É verdade, tem uma influência, mas não é o único parâmetro que determina a voz. A voz é determinada por vários parâmetros. Os hormônios são um, você tem o tamanho do corpo, você é uma pessoa alta ou baixa, a idade da pessoa, a experiência linguística. Dependendo da língua que você fala, os seus músculos são diferentes, a forma do seu rosto é diferente, dependendo da língua que você usa. A fisiologia, o seu estado físico, e o seu estado mental. Então você tem seis atributos que determinam a voz. Só que as pessoas associam grosso ou fino só ao hormônio. Eu lembro de uma propaganda, aliás, que é a propaganda do... Como que era? Do Burger King. Lembra na época do Anderson Silva, que fizeram uma propaganda com o Burger King, que ele tinha voz fina? Sim, sim. Lembra? É exatamente isso. Então é... Como você tem uma representação, um estereótipo, de associar vozes finas a mulheres, e ele é um lutador, campeão mundial, enfim, e que não seria esperada a voz pra ele, do ponto de vista de estereótipo, as pessoas desconsideram que a voz é multicomponente. Então, por exemplo, você pode ter uma mulher que é alta... O Mike Tyson, né? O Mike Tyson também. O Mike Tyson, isso. Ele também tirava bastante sarro dele por causa da voz fina. Isso. Mas por que a voz dele era fina? Porque ele tinha um tronco largo, a estrutura fonadora dele era diferente, não tinha a ver com hormônio. O cara é forte, muito massa muscular, tinha a ver com a anatomia física, e não com a questão hormonal. A questão hormonal é só uma parte da equação. Sim. Só falando um pouquinho de como é feita a voz, como é produzida a voz, vamos deixar um capítulo de livro, que dá toda a descrição, a área de voz é muito complexa e tal, mas só fazendo um resumo, você tem a sua boca, então uma parte da voz é produzida pela língua, mas a voz mesmo é produzida pelo pulmão e a glote. Então você tem o fundo da sua língua, você tem lá o sininho, aquilo não produz o sonho. Mais pra baixo, onde os homens tem o pomo de Adão, que é onde fica a tireoide e tal, as mulheres não tem, mas é uma região, uma cartilagem. Nessa cartilagem você tem um tubo, que é a traqueia, a faringe, a laringe e tal, é um tubo. É como se fosse um tubo cilíndrico, e na parte de cima do tubo você tem uma estrutura que é como se fosse um triângulo, com dois lados. É um triângulo em cima de um círculo, de um cilindro. E esse triângulo é vazado, então você só tem os lados do triângulo, no meio é vazado. Esse triângulo é uma estrutura de cartilagem, e nas pontas do triângulo você tem um músculo. Esse músculo é chamado de dobra ou corda vocal. É um músculo mesmo, então ele mexe. E ele mexe se expandindo ou se contraindo, então o ar passa ali por esse triângulo, ou ele fecha ou ele abre. O triângulo. O triângulo. Então no sentido de modular... Ou seja, passa mais ou menos ar ali dentro. Isso modula a voz. Então você tem sons que são produzidos unicamente por essa estrutura, das cordas ou dobras vocais. O principal som é o som A. É só abrir a boca e deixar o ar sair. Quando você coloca a boca, abre mais, abre menos, ou você põe a língua, coloca a língua no céu da boca, vira um L. Então os sons de vogais são produzidos pela garganta. A, E, I, O... Principalmente o A. Os outros sons são produzidos a partir do uso da abertura da boca e da língua. Sim. E aí você tem todos os diferentes sons. A língua fazendo interferência aí... Na passagem do ar. Principalmente nas consoantes, né? Isso. Em todas as estruturas, todos os tipos de consoantes. Aí tem dezenas de tipos de som. Fricativo. Tem quando você põe a língua no céu da boca. Mas aí tem esse capítulo que aí você vê todos os tipos de som. Então você vê que a grossura da voz é relacionada com a sua experiência linguística. Então se você pega o alemão, por exemplo, que as pessoas usam muito a língua no fundo da boca. Você pega, se fosse possível, né? Você pega duas pessoas exatamente iguais do ponto de vista de altura, peso, estrutura, sexo, tudo igual, tá? Só que uma nascer no Brasil, outra na Alemanha. A pessoa da Alemanha vai falar um pouquinho mais grosso. Por causa do idioma. Por conta da língua, da experiência linguística. Então a língua já modula a sua percepção, né? Outra coisa é o físico mesmo, né? Se você é mais gordinho, mais magrinho, se você fuma, se você não fuma, se você, por exemplo, fez uma cirurgia de tireoide, porque acaba interferindo ali na corda vocal, tudo isso atrapalha e afeta o seu som, tá? O som da sua voz. Se você é alguém mais longelíneo ou alguém mais gordinho, afeta a voz, né? Então, uma coisa importante pra dissociar o quão grosso ou fino é a sua voz da questão de gênero tem a ver com o fato da voz ser algo multimodal. Então, às vezes, o hormônio influencia, claro, porque é um músculo, do mesmo jeito que homens tem mais massa muscular, que tem mais testosterona, a corda vocal é um músculo, ela tem uma estrutura um pouco diferente. Então, aí tudo bem. Mas não é a garantia que você vai ter uma voz grossa ou fina. Depende de toda a estrutura do seu corpo, da sua experiência, do uso da voz, de um monte de coisas. E aí a gente entra na parte final, que é a questão, a continuação da questão do estereótipo. Temos na descrição um relatório muito bom, 2019, é um relatório da Unesco, 2019, vamos deixar a descrição do relatório final, curto, vale muito a pena. Link no post. É, é um relatório que fala sobre padrões diferenciais de gênero na internet e como isso afeta a educação, tá? E nesse texto ele fala sobre como o uso de inteligência artificial afeta as percepções de gênero no processo educacional. Então, por exemplo, quando você entra no Alexa ou no Siri ou no Google, no Google, né? Hello Google, tem essa chamada do Google, né? Ok Google. São sempre vozes femininas. O Google tem a opção de voz neutra, mas... Aí, ó, disparou. Foi só falar Ok Google. Muita gente faz piada, né? Que agora o Alexa, o Siri, o Google ouve todo mundo o tempo todo, mas quem ouve é uma mulher. E existe essa associação direta que esse relatório da Unesco coloca entre assistentes e vozes femininas. Sim. Isso não é uma questão que não tem nenhuma base material, nem causa material, nem formal. É uma questão eficiente, uma questão cultural. Você associa a subserviência com figuras femininas. A Unesco coloca isso como uma coisa que vai... Inclusive, eles colocam uma coisa que eu achei muito interessante, que gera o mesmo papel nocivo da pornografia. Porque, por exemplo, durante a adolescência você tem o primeiro contato com o sexo oposto, assim, no que diz respeito a relacionamento. E quando esse relacionamento é mediado pela pornografia, e a pornografia é meio desfuncional hoje em dia, gera uma experiência desadaptativa. Eles falam que isso é o que acontece antes. Quando eu tenho quatro, cinco, seis anos, eu entro em contato com a inteligência artificial. E ela tem uma voz feminina. Isso pareia as relações que eu vou estabelecer depois. Então, por exemplo, eu posso falar, Siri, vai tomar naquele lugar. E ela responde, sim, senhor. Siri, me obedeça. Isso. E aí você cria esses pareamentos mesmo. Acontece. E, de novo, é não consciente, não é mimimi. Acontece mesmo. Esse relatório, inclusive, ele coleta dados e mostra. E propõe aí uma neutralização da voz. Uma neutralização da voz. Inclusive, vamos deixar na descrição uma proposta que um grupo independente fez, que é chamado QQ, que é a primeira voz totalmente sem gênero. Eles fizeram um estudo do padrão de voz e usando todos esses seis atributos que eu mostrei, de hormônio, tamanho do corpo e tal. Então, e aí essa voz é uma proposta, inclusive o código é todo aberto, você pode utilizar, para a utilização disso. Teve apoio da Unesco e... E é uma voz neutra. Totalmente neutra. Vamos ouvir um pedacinho dela, então? Sim. Bota aí, Reginaldo. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender. Então, e aí voltando, tem um grupo independente que chama Canalys, que emite, coleta dados e emite relatórios sobre uso de redes sociais, de internet, coisas do tipo. Vamos deixar também uma descrição que fala sobre o aumento do uso desses assistentes pessoais, de inteligência artificial, falando que em 2022, que é daqui a dois, três anos, 1.6 bilhão de pessoas utilizará, pelo menos uma vez por dia, algum assistente. 1.6 bilhão de pessoas. Então, você vê o impacto dessa questão de estereótipo nas populações. Isso pode gerar uma condição que fique muito difícil de modificar do ponto de vista cognitivo. É que no caso de uma voz feminina, é uma perpetuação de algo que já existe. Uma perpetuação da subserviência feminina. É manter o status quo, só que esse tipo de atividade vai mitigar a eficácia de qualquer outro procedimento, porque começa muito cedo. Então, é uma coisa muito simples, que se você mudar de forma muito simples, vai gerar reação nas pessoas. Então, para começar a fechar, voltando nessa questão da construção do conceito de pessoa, de identidade. A gente forma esses pins. Se você conhece a pessoa pessoalmente, você forma o pin, daí não é estranho. Se você tem um acesso apenas unimodal à pessoa, o seu cérebro completa. E ele completa utilizando os padrões de estereótipo que você aprendeu na sua vida. Não existe jeito de fugir disso. Então, as pessoas não podem ser preconceituosas. Verdade. As pessoas não podem fazer estereótipos. Isso é impossível. Não existe. Mas dá para prestar atenção. Só que prestar atenção é uma coisa a posteriori. Verdade. Então, a ideia é você criar um contexto de aprendizagem que aumente a variabilidade das pessoas em ter um padrão de repertório de formação de pins maior. Mas sempre vai ter erro. Sempre. O mundo é muito grande. Então, não tem como. Ter erro, tudo bem. A gente fala bastante sobre, por exemplo, o nosso machismo com homens. Sim. Às vezes a gente só percebe depois que já fez a cagada. Isso, isso. Mas reconhecer a cagada já é um grande passo. Só que você não pode achar que vai chegar uma hora que isso nunca mais vai acontecer com você. Vai. Vai continuar acontecendo. Isso. Só que a ideia que ao longo das gerações vai reduzindo até uma margem bem pequena. Acho que até a gente mesmo consegue reduzir. Consegue. A medida em que vai... Sim, aprendizagem. É aprendizagem. E aí, para fechar, esse mecanismo de construção de estereótipo é algo importante, né? Você tem o mecanismo de atribuição. A atribuição sempre vem do indivíduo para o outro. Não tem nada a ver com o outro. Então, o japonês é tudo igual. Eu não conheço um japonês. Então, todos estão na mesma caixa. Então, todos os divulgadores científicos parecem com o Pirulo. Estão na mesma caixa. Isso é uma atribuição. Isso diz mais respeito a quem fala do que a quem é o alvo. Você disse que todo japonês é igual, todo negro é igual, tudo isso é igual. Você está dizendo muito mais sobre você do que sobre o objeto que você se refere. É o desconhecimento do mundo e tal. Numa certa fase inicial do desenvolvimento infantil é normal e tudo bem. A partir do momento que você tem um repertório do conhecimento do mundo, aí a coisa começa a ficar menos aceitável. E aí, a ideia é como você faz para aumentar? Conhecer, perguntar, tirar dúvidas. E aprender. Isso. E aí, vem uma diferença entre o conceito de empatia e o conceito de alteridade. Isso é muito importante. é uma diferença brutal. Muita gente usa o conceito de empatia errado. É, o termo empatia ficou, inclusive, banalizado. Exato. Tem situações que você não consegue ter empatia. Sem dúvida. Então, eu vou dar um exemplo. As pessoas associam a empatia à capacidade de se colocar no lugar do outro. É uma definição bem genérica. Isso tem mais a ver com teoria da mente, mas tudo bem. Por exemplo, imagina eu tentando me colocar no lugar de uma grávida. Eu não tenho como. De uma grávida negra da periferia de Fortaleza. Não, pensa só uma grávida. Só para ficar simples. Pensa só uma grávida. Então, imagina que estou eu e uma grávida do meu lado. Sei lá, oito meses. Se eu tentar me colocar no lugar dela, nossa, por quê? Tem dificuldade de locomoção, tem os problemas normais, as características. Nossa, você precisa de ajuda. Então, é uma postura que você teria se tentar se colocar no lugar de alguém que você nunca vai ter contato. Então, é importante a gente perceber que você nunca vai ter empatia em certos contextos. Mas pode ter alteridade. Alteridade é o campo de estudo da antropologia. O que é alteridade? Alteridade é você partir do pressuposto que você não sabe nada. Então, é eu chegar para a grávida e falar como é ser grávida? Tipo, eu não sei. Me explica. E aí você coloca a pessoa num lugar de suposto saber, porque você nunca vai ter acesso. Claro. Muda totalmente a relação. E mostra isso exatamente que as pessoas têm. Nossa, você é muito diferente do que eu imaginava. Não tem problema. Em geral, eu queria ser como você me imaginou, porque ia ser muito mais legal, aliás. mas mostra que as pessoas dão uma bugada, mas é aí que abre o espaço da alteridade. Então, quer você chegar para o outro. Nossa, você é muito diferente do que eu imaginei. Como você consegue ser o que você é diferentemente do que eu imagino? Como você, apesar de ser tão diferente, como você consegue ser você? Então, grávida, como você consegue ser assim? Por quê? E aí abre um espaço de interação em que você vai fazer com que as atribuições, que são minhas, virem categorizações. Aí viram as categorias. Ah, agora eu sei as características de uma grávida. Eu também não entendo muito bem, mas melhorou um pouco. E aí a última fase é quando vira conceito, que é ter um conceito de uma grávida. O conceito é quando some a palavra. Eu não preciso mais escrever, eu só sinto. Então, eu conheço tanto a característica do ser grávida, conversei com tantas, participei e tal, que eu crio uma percepção. Eu crio um pin de uma grávida. E esse pin não tem palavra, é só uma sensação. faz parte de mim. Eu nunca vou fazer parte, nunca vou ser eu, mas eu tenho total alteridade. E o fechamento desse episódio, eu realmente espero que as pessoas não tenham empatia pelas outras, mas tenham alteridade. Alteridade é... Mas esse daí vai dar um outro episódio. Pois é, a gente pode desenrolar em outro. Um episódio inteiro. Alteridade é a capacidade de se esvaziar do sentido e abrir você mesmo para o outro. E isso é o que todo antropólogo faz, mas na verdade que educacionalmente é o que toda pessoa deveria fazer. Deveria fazer, exatamente. Eu tenho bastante experiência com comunicação, publicidade, e a gente vai falar ainda sobre isso no futuro. Então, só para fechar, agora vamos deixar na descrição também o link de um evento que eu participei e um outro link sobre o Naruhodo em que eu e o Ken aparecemos. Então, vocês podem ver a nossa carinha. Vai dar uma bugada no começo, é normal. Não fique triste, não fique... Decepcionado. Faz parte. Mas agora, pelo menos, você entende o processo do porquê isso acontece. E tentem conhecer as pessoas por inteiro, pelo menos vai diminuir essa estranheza. E essa estranheza é o resultado do mundo moderno, mediado pela tecnologia. Pois é. Então, a próxima vez que você for ouvir a voz de alguém que você não conhece, tente se libertar dos preconceitos que você já tem. Isso. Procure uma carinha dela e se surpreenda, porque isso é um espaço de aprendizagem para você mesmo. Naruhodô Ilustríssimo 20. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra naruhodô podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta para a gente ou quer comentar algum episódio? Escreva para nós. podcast.arroba naruhodô.com.br Repetindo. podcast.arroba naruhodô.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br